Olá pessoal, vamos sair aí e dar uma volta até a... Tô aqui na cavalhada, mas vamos ir até a tristeza, tá? Vou gravando aí pra vocês irem acompanhando aí, eu tô saindo aqui de carro aqui da minha casa. Tô fazendo esse vídeo aí, tô gravando aí no meu celular, tá? E tô gravando no meu celular, tá? Vamos ver como é que vai sair essa imagem aí, se vocês vão gostar ou não. Tô saindo aqui de carro aqui da minha casa, nós estamos aí num esquema de pandemia aí, né? Então eu tenho que estar usando máscara. Vou sair com cuidado aqui que eu tenho que sair de ré. Tô usando máscara, eu não sei como é que vai sair o áudio aí. Mas eu tô usando um microfonezinho de lapela. Tá? Usando um microfonezinho de lapela que é pra melhorar a captação do som. Vamos lá então. Tô descendo aqui a Gregório Pérez. Pra quem gosta de acompanhar aí pelo mapa. Tá? A imagem não sei se não vai sair um pouco tremida aí. Fica só. Celular. Deixa eu colocar de novo o meu microfone aqui. Deu. Tinha caído aqui, tá? Vamos embora. Eu vou até a tristeza, tá? Quero comprar uma barameira aí pra plantar aí na minha casa aí. Tá? A época tá boa agora pra plantar, né? Nós estamos no mês de final de setembro. Início de outubro, mas com muitos, muitos dias de chuva aqui. E essa semana aí tá prometendo chuva, né? Então, vamos fazer esse investimento. Bananeira é uma coisa, uma planta que vale a pena plantar. Vou ver se eu consigo um pé de caturra. Banana caturra. Depois que tu tendo um pé, tu pode pegar os filhotezinhos da planta, né? Que vão surgir e multiplicar no teu pátio, né? A banana aí é um alimento super nutritivo e agradável. Então, agora eu tô saindo aqui, tô entrando aqui na auto. Agora nós vamos pegar uma sinaleira aqui que é lamentável, né? Todo mundo é obrigado a entrar aqui, né? Porque não tem outra saída aqui pra avenida. Tinha uma entrada ali na... Pelo outro lado ali que ia sair na avenida ali. Mas a prefeitura, né? Como sempre, né? Pé trocado. Só fazem coisa errada. Fizem todos os carros entrar aqui nessa rua aqui, tia. Moto. Então, fiscalização aí, tia. Só pra... Só eles que podem, né? Bom, vamos mudando de assunto então, pessoal. Essa aqui é a avenida Otto. Tô indo em direção à tristeza, tá? Hoje... 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 Deve ser... 28 de setembro de 2020, tá? Aproximadamente 11... É 11 horas agora, tá? 11 da manhã. Hoje... Já tá saindo sol aí, mas vocês podem ver aí no fundo aí, a imagem aí das nuvens escuras, né? Prenúncia de chuva. No fim da tarde. No fim da tarde. Mas por enquanto ainda a gente tá com solzinho aí, tá? Subindo aqui a... Otto, isso aqui, ó. Essa Otto aqui, antigamente, era palco de corridas, né? De carreteiras, né? Não havia tanto movimento aqui, né? Tantas sinaleiras, né? Então essa rua aqui era... Era ótima pra... Baixar a lenha no carro, né? Como se diz, né? Acelerar bastante, né? O pessoal vinha aqui na Otto aqui pra... Pra fazer... Algumas corridas aí. Corro, né? E corridas também de... De carreteiras eram feitas por aqui, né? Aqui é a esquina da rua Kamakua. Agora vamos subir aquele... Aquela lombinha ali, né? Como se diz, né? Se fala aqui na Porto Alegre, né? Quebra-mola. Quebra-mola tem bastante. Tinha ouvido falar que pelo Código de Trânsito era proibido quebra-mola, mas acho que não pode ser, né? Porque a cidade tá entupida de quebra-mola. Às vezes o pessoal investindo em educação, é mais fácil botar um quebra-mola do que... Do que conscientizar a população, né? Do excesso de velocidade. Então essa aí é a mentalidade, né? A nossa mentalidade. Coloca quebra-mola e... O povo... Educação em último lugar, né? Quanto mais alienado for o povo, mais televisão assistir, melhor é, né? Estão com sete minutos de gravação. Agora descendo aqui, aqui já é tristeza. Tem a plaquinha ali, indicativa, tristeza. Né? Vou ter que entrar numa dessas ruas aqui, a esquerda. A esquerda aqui, velho. Não sei se é possível, né? Não há nenhum... Sinal contrário. Faixa aqui de duas mãos. É isso aqui que é que deveria ocorrer em muitas ruas aí, né? Faixas de mão... De vai e vem, né? Às vezes tu é obrigado a dar uma baita de uma volta aí... Só por causa que a rua é de mão única, né? Num sentido só, né? Parece que fizeram... Esse planejamento na época que foi feito, né? Mão única. Depois... Com o microfone aqui na mão, aqui tá enrolado na minha chave de ignição. Tem que dar uma paradinha aqui, tá? Até desliguei o carro aqui pra poder... Vou botar certinho aqui. Deu. Vamos em frente. Mas, então... Vou ter que entrar à esquerda aqui, tia. Mas a esquerda aqui, eu acho que vai ser lá na... Quase lá na tristeza, cara. Desculpa aí pelas falhas aí na gravação do áudio aí, mas acontece, né? Se vocês soubessem as dificuldades aí que a gente tem pra botar o celular no carro, pra... Pra botar um microfone de lapela, vai ter que ter um adaptador... Complicado, né? Olha aí. A mão dupla aqui, cara. Vamos lá. Aquela ali na rua que eu tenho que entrar, é mão única, olha ali, ó. Vou ter que dar a volta na quatro... Pra ir nessa agropecuária aqui, ó. Não posso entrar, ó. É ali bem pertinho, tá? Mas é mão única. Absurdo. Quanto mais interfere no trânsito, mais caótico fica o trânsito. Veja essas cidadezinhas aí do interior aí que não tem... Só tem uma plaquinha de pare ou estacione. Tudo funcionando normal, cara. Só o que eles gastam em plaquinha aí... Já dava pra... Poder o frete aqui. Puta, merda. Lá em cima. Tá uma baita de uma volta aí na quadra aí, gente. E tá tremendo bastante a câmara aí. Tá? É que é paralipípede, né? É remendado aí com asfalto aí. Brincadeira. Terem condições de colocar um asfalto aí, cara. Vamos lá. Chegando aqui, né? Vou ter que pagar um... Olha aí, ó. Vou ter que comprar um pé de bananeiro aí, cara. Senão... Não vou conseguir. Perder-se. Perder a ocasião de plantar aqui, cara. Alô? Tá ok. Agora vou... Cheguei aqui, vou desligar aí. Depois a gente recomeça, tá? Tá? Ah. E aí E aí E aí Desculpa, como é que é o teu nome? Desculpa, como é que é o meu 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 nome? Desculpa, né, Kit? Mas vamos lá. Agora vamos saindo aqui da nossa... Onde a gente teve que gastar 45 reais, cara, pra comprar um pé de banana. Infelizmente não existe almoço de graça, né pessoal? Essa aí é a regra, né? Milton Friedman estava certo, né? Não existe almoço de graça. Pra qualquer produto aí que tu compra aí no mercado, existe um custo, né? Então existe um custo e serra passada por consumidor, né? Vamos entrando aí à direita e vamos embora. E vocês aí vão conhecendo aqui, ó... Tristeza, aqui é um dos bairros mais... Mais legais aí da nossa cidade, apesar do nome, né? Esse tristeza... Mas... Aqui já tá na fronteira, né? Isso aqui na fronteira com o Camacuã, o bairro Camacuã, saindo agora em direção à Cavalhata. Vamos lá, gravando. Vocês vão assistindo aí as imagens. Vocês podem... Fazer os seus comentários também, né? Eu... Tô indo em direção à Cavalhata, né? Hoje... Dia... 28, né? 28 de setembro de 2020. Agora já é 11 e 30. 11 e 30 da manhã. Vamos lá... Vamos lá, querido. Mão dupla aqui. Duplo sentido. Que beleza! Óbvio, né? Tem que ser indicado. Eu tenho que usar máscara aqui... Esquema de pandemia, né? Então... Se não tiver com a máscara... Complica. Essa aqui é uma rua paralela... A Oto... A Oto Niemeyer. Vamos lá... Vamos passar aqui... Vamos em frente... 40... 40... Vamos lá... Tá bonita essa... Essa rua aqui... O asfalto tá... 100% né? Tá um tapete... E... É um exemplo aí... De... De... De como se faz o... De uma rua para... De ser transitada, né? Sem buraco... Sem buraco... Mas... Com uma sinaleira aqui. Tem que parar. algumas pessoas não respeitam a sinalização, mas eu recomendo fortemente que seja respeitado pintou o amarelo entre o amarelo entre o vermelho e o amarelo já dá uma parada que é mais segura algumas vezes a gente não para porque está com muita pressa mas é um risco que se corre vamos lá então não está me ocorrendo o nome dessa rua acho que é Pereira Passos vou entrar aqui a esquerda e eu saio na auto recém asfaltada muito boa isso aqui perto das outras ruas da cidade totalmente cheio de buracos sem nenhuma manutenção sem nenhuma manutenção liberar um espaço liberar um espaço para o cara passar com o carro não vai pelo meio da rua o resto que se exploda os pequenos gestos são importantes para demonstrar que a cabeça não é só para usar chapéu mas fazer o que? vamos lá vamos lá pessoal aqui eu estou entrando na auto linha meira isso aqui parece que é a Silveira Soares e o sinal vamos embora o motoqueiro ali já passou todos os acidentes a maioria acontece é um motoqueiro que fura o sinal e aí ocorre o acidente de trânsito uma coisa dá para acreditar esse horário aí já não dá nem para transitar tem que parar aqui vamos em frente cuidado é pouco o kit entrando aqui na auto aqui em direção a Vicente Montege tá agora eu vou entrar aqui na Gramado Gramado olha aí vou pegar lá meus apetrechos ali vou ir lá na minha casa que fica aqui na região também e aí vou plantar o meu pé de bananeira agora é de manhã ainda agora é 15 por meio-dia não dá para fazer isso aí ainda depois vou colocar esses vídeos aí no YouTube aí tá para vocês assistirem também tem um moto aí né pessoal vocês conhecem se vocês assistem meu canal aí já viram que eu gravei alguma coisa de moto aí mas eu tô com uma certa dificuldade aí na aquela câmera lá que eu tenho uma câmera não é muito legal não é não é uma câmera muito boa e botar no capacete ali eu tô encontrando alguma dificuldade e eu acho melhor ainda gravar com celular o celular aí tem uma imagem bastante nítida né já dá para tirar um pouquinho a máscara chegando aquele rapaz ali é o nosso guardião na nossa casa é um cão aquita o nome dele é Harry ele é muito fiel mas ele também é brabo gente as pessoas estranham ele ele late bastante e avança mas como ele já conhece aí o carro aí né tá bom aí pessoal então a gente deu uma voltinha aí né zona sul aí de Porto Alegre foi até a tristeza e voltou tá agora eu vou pegar meus apetrechos conforme eu falei aí vou ir lá plantar minha minha bananeira lá tá um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau